O que é isso? Falta só trazer o irmão agora, que fez o trem pegar fogo. É ou não é? Ela foi contratada, gente, pro Encrenca. Acorda aí, negão. É com a missão de vir. Eu já sei que dia vou transformar esse mundinho numa Encrenca. Encrenca, 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 Encrenca. Cala a boca, vai ter no Bins. É um programa de humor. Aliás, vai ter Mulher Gostosa? Não. Vai ter anel? Não. Vai ter nada, vai ter agente, presta atenção. Me conta tudo do Encrenca, como surgiu essa oportunidade, esse convite, como vai ser o programa. Eu tô morrendo de curiosidade. Então, o Encrenca, assim, eu não entendi... O que eu entendi até agora, porque é tudo muito de supetão, né? Eu tinha feito um teste. Me chamaram pra um teste, faz mais ou menos um mês. E aí, deu o melhor que eu podia dar no teste no dia, né? Tipo, enfim, era pra debater com os quatro meninos, né? E eu acho que deu o que ia fluir. E aí, eu tive umas tiradas maneiras, eu acho, que foi isso que o diretor falou. Só que eu não tive resposta nenhuma. E aí, essa semana, foram falar que eu passei no teste. Aí, eu tive uma surpresa. Só que, assim, o programa já estreia domingo. E aí, fala do que vai ser o programa. Isso. O programa estreia domingo e eu te tirei da sala assinando o contrato. E aí, quando você vai gravar isso daqui pra domingo, tem... Hoje é quinta, sexta, sábado. Dois dias pra gravar. Dois dias pra gravar e eu ao vivo, que eu também não sei o que eles têm de material, que também é tudo corrido. Então, assim, o que eu sei é um programa que eu fiz de bom humor. Que eles não fazem personagem nenhum, ninguém é ator. E todo mundo é o que é. Só que todo mundo é engraçado, tonto. Tipo, a gente. Tânia Estelar 2014. A nave espacial estar um treco atravessa o universo à procura do sistema solar rebelde conhecido como Alfa Encrenca. Hum, então eu preciso da rota. Espipoca, rota, por favor. Me jogaram lá no meio de um monte de maluco. E domingo eu vou estar lá de sete às oito e meia da noite. Espero que todo mundo... Vivo! Vivo, é. Vivo, é. Vai ter plateia e tudo? Plateia, mas e eu? Gente, eu quero 20 convidados. Uhul! Eu não sei o que eu vou fazer, né? O que eu vou falar, o que vai acontecer. Provisa. Quais são as matérias. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei sobre o que vão falar. Não sei nada. Abre aqui que eu vou... Vou guardar essas coisas na caixinha aqui. Vamos falar, é demais. A gente está muito feliz com a vinda da Fanny para cá. Estou muito feliz. A gente vai arrebentar com essa história. Foi uma delícia de pessoa. A gente não conhecia. Hoje eu quero te dar um abraço de bem-vindo à RedeTV. de B Franca. Bele, 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 bele. Bele, 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 bele. Adoe minha dá a ser feliz. Bele, bele. Obrigado.